Iniciando a entrevista coletiva com o Meia Luiz Henrique. Luiz, a primeira pergunta. Você foi titular em vários jogos com a Dilson, com o Marcelo também está tendo oportunidades. Você está sentindo alguma diferença de posicionamento em campo? Não, não, não vejo nenhuma diferença. O professor Dilson estava sendo aproveitado, indo muito bem também. E a mesma coisa com o professor Chamusca, me sinto à vontade, onde me colocar para jogar, vou estar disposto a ajudar sempre a equipe, o clube, e feliz, né? E sempre com vontade de vencer, de ganhar, porque todo jogador quer estar no topo, quer estar vencendo. E é isso aí, estou sempre disposto a qual posição for e vou estar sempre feliz para ajudar o clube. A segunda pergunta para você, Luiz. O Botafogo vai enfrentar um Londrina que está em crise, na zona de rebaixamento e tem a pior defesa de toda a Série B. Tudo isso transfere um favoritismo ao Botafogo para o jogo dessa segunda-feira? E a segunda, como explorar o mau momento do adversário e não cair em uma armadilha? Hoje em dia eu vejo que no futebol nada é mais fácil, né? Está sendo muito difícil, todas as equipes, quase todas iguais, entendeu? E os caras vão jogar na casa deles, a gente vai lá, vamos propor o nosso jogo, que o professor Chamusca passar para a gente, né? Já está passando desde quando começou a semana. E a gente vai lá para fazer o nosso jogo, com a vitória sempre, lógico, pensamento de vitória. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos sair com mais três pontos. A próxima pergunta, Luiz. Embora os gestores do Botafogo falarem que o objetivo é a manutenção na Série B, você, como um dos jogadores mais utilizados no time, sente que esse grupo quer e pode buscar algo a mais na competição? Ah, lógico, né? Todo jogador quer estar no topo, como eu falei. E grupo muito bom, trabalhador, entendeu? E vencedor também, vou falar de mim também, né? Que em 2021 eu estava no Botafogo, tive acesso, fui campeão na Série B e ano passado também pude ter mais um acesso pelo Vasco. E se Deus quiser, esse ano, né? A gente está ali na parte de cima, sempre na primeira parte da tabela, o professor Chamusca falou para a gente, a gente sempre está ali, pensando sempre no G4, sempre querendo mais. Se Deus quiser, né? Final do ano, ter mais um acesso aí na carreira. E a última pergunta para você, Luiz, esse é o seu melhor momento no futebol? Descreva também a cobrança de escanteio até o gol do Osmã. Ah, não é o meu melhor momento, né? Mas eu estou conseguindo manter uma regularidade boa, podendo ajudar a equipe, o clube, né? O que o professor está pedindo e as vitórias estão vindo. E graças a Deus, né? Pude dar uma assistência para o Osmã no último jogo. A gente vem treinando muito no dia a dia, bola parada. E tanto fechada quanto aberta. E o Osmã é um bom cabeceador. E sempre tento mirar ele, o Salatiel, os dois zagueiros. E agora a bola chegou nele, ele pôde fazer o gol e a gente sai com a vitória.